No dia 16 de outubro, a Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu Angola, Malásia, Nova Zelândia, Espanha e Venezuela como membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Os mandatos têm duração de dois anos e entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015. A maior maior quantidade e o maior número de votos, Angola, Malásia, Nova Zelândia e a República Bolivariana de Venezuela, são membros do Conselho de Segurança por dois anos, começando em 1º de janeiro de 2015. Segundo a Carta das Nações Unidas, assinada no ano de 1945, o Conselho de Segurança tem como principal responsabilidade manter a paz e a segurança no mundo. Juntamente com a Lituânia, os membros não permanentes que continuarão no Conselho até o final de 2015 são Chad, Chile, Jordânia e Nigéria. Elas lutam, entre outros, continuar a advocacia para a avaliação para a paz e moderação, promover mediation como uma abordagem para uma resolução de conflitos, promover o melhoramento das operações de peixão, promover o construção de paz com entrecâonlido com empacos tecnológicos para países que emergiram do conflito e e para encorajar a continuidade de discussão sobre a reforma do Conselho de Segurança. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio